Olha aí, Duniel, as canelas tá fina, fina, aí nasceu e essas outras mudas, pordei, encostei ali, já começou a brotar, aí vem, 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 ó lá, ó, furei ali, criou uma junta, não sei se engrossou, deixa eu ver se eu subo aqui, vou subir no banco, hein, se eu cair não vai dar risada não, ai meu Deus, subi, ó lá, aí passou, saiu essa outra mudona, essa tá grossa, saiu essa outra muda aqui que já tá deitada na telha, e foi indo pra lá, olha o outro rabinho, aí foi, 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 passou ali, passou atrás daqui, aí tá lá, a ponta pode descer, eu cortei, saiu aquele outro rabicó lá, viu o tamanho que tá, minha serpente, eita serpentão, hein, não sei se não tá parado, aí saiu aquela flor, eu não vi a flor, acho que vai sair semente ali, linda, 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 minha serpente, beijo, 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 beijo,